A gente começa com o Bartô e com a Valentina. Olha isso aí que gracinha, ó. Pai e filho, Hernandes. Tá vendo? Muito dez, muito dez. E é interessante porque quando a gente prepara o Bem na Hora, a gente pensa na família, né? Prepara um conteúdo pra família assistir. Exato, exato. Você viu só? Então vamos lá. Tem bastante criança. Vamos rodar a próxima foto. Vamos ver quem é. A próxima foto que nós vamos trazer aqui. Ai, gente, é pura fofura, né? Pode passar. Você é tão bonitinho. Esse pedacinho de gente aí, lindinho, maravilhoso, é o Azaf. E quem mandou essa foto pra gente foi a Irassema. Não é um fofo? Muito, muito dez, muito dez. Agora a gente tem o Carlos. O Carlos fez questão de mandar a foto com o melhor amigo dele, Hernandes. Olha só. Um beijão pra você, Carlos. Agora a próxima foto é do Deusimar. Ele é de São José do Rio Preto e ele assiste o programa todos os dias. E sabe o que ele falou? O que ele disse? Amo minhas piadas. Olha só. Eu vou contar uma, eu conto agora ou daqui a pouco? Não, já terminou? Já? Depois do Deusimar? Tem mais não? Deusimar, tem duas piadas pra você. Tá, já, já. Deusimar, ela vai contar uma piada pra você. Você vai adorar. Já que ele gosta. Essa que você falou é muito boa. Bom, deixa eu mostrar aqui a Isadora de Santo Anastácio. Tem a foto da Isadora aí? Olha só que fofura. Era de Santo Anastácio, tá linda. Foi a mamãe Lourdes que mandou a foto pra gente, sabia? Ô, ô, Carifa, olha o São Paulino. É o Davi Luca, que tem nome de jogador de futebol. Ai, que fofo. De presidente prudente. São Paulino. Tardinho, o São Paulo perdeu ontem. Ainda bem que ele não percebeu muito o vexame do São Paulo. É, veje. Fazer o quê? Bom, vamos lá. Vamos falar agora da Arielle, que é de Teodoro Sampaio. Cadê a Arielle? Tá aqui a Arielle. Olha aí, ó, fez pose você ali na tela. De Teodoro Sampaio, fez pose tudo. Olha só, muito obrigado, Arielle. Muito legal mesmo. Quem mais? O Fábio. O Fábio é de Araçatuba. Cadê o Fábio? Cadê? Vamos mostrar a foto do Fábio. Ô, Fábio, a sua foto não deu certo aí. Mas não tem problema. Vamos mandar um abraço aí. Não deu certo. A foto do Fábio não deu certo, mas o abraço tá dado pra você. Ele é de Guarquê. E também o Celso. De Guararapes, que está vendo o nosso programa, ó Celso. Olha só. Muito obrigado, Celso, pela audiência aí. É um cavalo aí. Do Bem na Hora. Sim, sim. É isso aí, Celso. Arreando o cavalo aí. Muito obrigado, Celso. A gente tem uma audiência maravilhosa lá em Guararapes, Fernanda. Como é que é? Tem uma audiência maravilhosa em Guararapes. Muito, muito boa. Eu recebi no ponto aqui o seguinte, a seguinte informação. Flavinho já passou. Fala pra demorou contar aquela piada. A gente quer que você... Ai, meu Deus do céu. Hoje é 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Você sabe quem descobriu o Brasil? Não, estou perguntando. Foi descoberto. Estava descoberto? Pedro Alves Cabral? Porque o Brasil estava coberto. Ele estava coberto e foi descoberto. E você sabe que depois que o Pedrinho descobriu o Brasil... Que intimidade, hein? Ah, conheço. Conheço. O Pedrinho descobriu o Brasil. Ele foi se confessar com o Papa. Ah. Saiu daqui e foi lá se confessar com o Papa. O Pedro Alves Cabral? O Pedrinho? É, Marquinhos, vem cá. Ele foi se confessar com o Papa, gente. E aí? Aí ele chegou lá, o Papa virou e falou assim... Ah, quer dizer que foi o senhor que descobriu o Brasil? Olha, deu uma dura nele. Ele ficou com medo, deu uma dura nele. Ele falou, é, mas foi sem querer, Papa. Ah, então descobriu assim, do nada. Não teve graça? Não, acabou a piada? Acabou? A gente chama o rapaz, tá aqui com o seu... Deusimar. Deusimar. E você ainda gosta dessas piadas, Deusimar? Eu vou te contar, ainda bem, Deusimar. Deusimar, não tinha uma melhor. A gente tem audiência, tem criança assistindo a gente, né? Tinha uns que não... São censurados, então essa era a melhorzinha. Tá certo, tá certo. Então, ótimo se você contou essa piada. Eu conta do Joãozinho? Não, você tem a do Joãozinho aí? Você quer contar do Joãozinho? É, o Joãozinho tava na sala de aula, Marcelo. Vamos ver se essa é melhor. Joãozinho na sala de aula, Marcelo. Tá duro hoje. E lá assim, a professora explicando e tal. E o menino conversando, não parava de conversar. Ela falou, deixa eu ver se esse moleque tá prestando atenção. Ô, Joãozinho, fala aí uma palavra com a letra D. Aí ele pegou e olhou assim, ô, ontem, professora. Olha. Ontem, Joãozinho. Mas não é com a letra D? Ontem não é com a letra D. Claro que é, professora. Ontem foi domingo. Terminou também? Ó, o Califa riu. Vai, vai, vai. Mas eu vou te contar. Essa é puxada, hein? Eu vou falar a verdade. Você que tá em casa, você sofre. Mas imagina eu que estou aqui, sofro muito mais. Fazer o quê? Porque as suas piadas hoje... Eu vou ter que fazer um curso de piadas, porque eu tenho que garantir o meu salário. Não tá aqui pra falar, porque tá difícil, viu? Eu vou ter que fazer um curso de piadas. Eu vou ter que fazer um curso de piadas.